Diretamente, restante Lovefuck E a K-Beats, essa é hit hein cachorro, tá ligado Tava de laicão na pista, de captiva, várias garrafas Desse jeito ela se atiça, quer ir embora de madrugada Mas eu tenho a minha freitinha, minha relíquia, dona de casa Gata de esposa da minha, se ela te pega, é madeirada Com valor foda na minha de ferra, tá comigo desde os tempos de ralé Quando o maloqueiro só andava a pé, ela toda vez do lado tava Hoje não é roleta no tatuapé, ela amarega e saiu de jacaré Fala que me ama hoje várias querras, mas nas antigas só ela amava Com valor foda na minha de ferra, tá comigo desde os tempos de ralé Quando o maloqueiro só andava a pé, ela toda vez do lado tava Hoje não é roleta no tatuapé, ela amarega e saiu de jacaré Fala que me ama hoje várias querras, é AK Beats, qualquer parada É o AK Beats, porra Tava de naicão na pista, de captiva, várias garrafas Desse jeito ela se atiça, quer ir embora de madrugada Mas eu tenho a minha pretinha, minha relíquia, dona de casa Gata de esposa da minha, se ela te pega, é madeirada Com valor foda na minha de ferra, tá comigo desde os tempos de ralé Quando o maloqueiro só andava a pé, ela toda vez do lado tava Hoje não é roleta no tatuapé, ela amarega e saiu de jacaré Fala que me ama hoje várias querras, é AK Beats, qualquer parada Mas nas antigas só ela amava Com valor foda na minha de ferra, tá comigo desde os tempos de ralé Quando o maloqueiro só andava a pé, ela toda vez do lado tava Hoje não é roleta no tatuapé, ela amarega e saiu de jacaré Fala que me ama hoje várias querras, é AK Beats, qualquer parada Fala que me ama hoje várias querras, é AK Beats, qualquer parada É AK Beats Diretamente é... Responde Love Fuck WG Splat Fuck lançou... Fudeu Tchau Tchau Aos Tchau Obrigado.